Fala moçada, como é que vocês estão? Belezinha? É nóis, André Dias, na área. Jaimão? Jaimão! Heitor? Heitor! Ô, Daír! É nóis! E o campeonato agora é diferente. É um joguinho assim antes que a chuva chega, vai ser rapidão. Três chuches cada um pra acertar a garrafa. Quem acerta mais, ganha. Um prêmio de quanto você vai pagar agora? Seis. Mesmo 20 reais? Não aumenta nada. Não, eu não tenho. Quem pegar... Tá miserável. Quem ganhar, melhor de três, se acertar mais, vai ganhar vintão de cada um. Vai dar um, dois, três, quatro. Oitenta reais. Quem ganhar o jogo, leva pra cá. Começa com o Heitor. Simbora! Tem que derrubar aquela garrafa ali, ó. Errou o chute. Seu burro! Chuta devagarzinho. Isso aqui, isso aqui. Olha aí, você já foi. Eu sei. Eu sei não, agora. Vem pra cá, você que chutou. Esse velho vai pegar as bolas. O juiz está aqui do lado. Vai, Germão. Tem que ser da linha aí, ó. Vai dar linha aí, ó. Em cima da linha, tranquilo. Tá pegando todo mundo aí? Pra você que não é inscrito, se inscreve. Deixe seu joinha. Deixe nos comentários. Quem vocês acham que vai ganhar? Esse é eu de novo, seu Germão. Germão já errou. Vejou da ilha agora. Vai, turma. Manda pra nós. Ó. Como é que anda nas pedras descalças? Ó. Ah, gurizão, hein? Só lembrando que tem que acertar a garrafa, hein? Zero a zero. E agora? Agora é o Andrezão. Agora vai sair gol, hein? Vamos. O Andrezão e o Juiz foi. Vai, turma. Pelo amor de Deus. Você é mais enrolado. Você pode vir pra cá, turma. Você é o próximo. Vai ser sua vez agora, seu Germão. Mas antes disso, olha no lance, moçada, que agora é a vez, Andrezão. Partiu para a cobrança, partiu para a cobrança. Ah, campeão. Passou perto demais. Quase que eu faço um. Melhor de três, hein? Todo mundo errou. Ô, pepão. Ai, acertei, ó. Segundo chute deitão e nada. Bebe, Germão. Pode falar que você entrou. Já, irmão, mostra como é que faz, Germão. Traitor. Só lembrando que ganha que acertar a garrafa. Já, irmão, errou também. O Daíro. Vai pra lá. Vamos ver agora, hein? Ó, vinte reais. Pô. Mas oitenta, filha. Vinte de cada um. Dá oitenta, não. É vinte de cada um. O olho no lance quase. Agora, se Deus quiser, eu não errar, eu vou acertar. Porque eu errar, eu não acerto. É, se acertar, não é. É que funciona, Germão? É. E aí, tu acha que eu vou acertar essa? Não. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Segura, Germão. Errei. Errei. Errei também. Está difícil, hein? Está difícil. Ninguém acertou? Melhor de três ao último de cada um. Ah! O irmão passou muito perto. Fez o Germão. Vamos ver, Germão. Vai, Germão. Vai, Germão. Não foi dessa vez, Germão. Não. Então, Germão, já não ganha. Mas vamos para aí, Germão. Ninguém acertou. Às vezes não dá certo, né? Só lembrando que valeu oitenta reais, vinte de cada um. Olha aí, não ganha mais. Último chute do jogo é o meu. Ah! Acertou, hein? Se eu aceitar, eu ganhei os oitenta, hein? Se eu errar, todo mundo tem mais uma chance. Começa a chover no estádio. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Sua vez, ó. Ligeiro, está chovendo. Vamos. Ninguém acertou por enquanto. Vai, Heitor. Vai, tá aqui, né, mulher? Partiu, Heitor. Vai, Germão. Vai, Germão. Vai pro Germão agora. Por enquanto, só o Heitor aceitou, hein? Só ele, amor. Acertou, Heitor. Olha, puta, já acertou. Tá doendo, rapaz. Jamão errou. Agora derrubou, Jamão. Derrubou com o vento. Por enquanto, o Heitor está ganhando de novo. Só lembrando para você que não é inscrito, se inscreve. Deixe seu joinha, deixe seus comentários. Para quem você acha que vai ganhar? É o Heitor? É o Olair? Olha lá, você errou. Por enquanto, você vai errar, o Heitor é campeão. Se eu errar, você é campeão. Se eu errar, você é campeão. Quer pagar quarenta para eu me errar ou quer perder? Quer dividir o prêmio? Não, você vai errar. Paga quarenta que eu erro. Não. Campeão, Heitor. Novamente, né? Valeu, moçada. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, valeu. Até o próximo. É nóis. Tá chovendo? Tá chovendo? Tá chovendo?